Olá Maltinhas, espero que estejam bem. Hoje estamos de novo na casa de banho porque eu queria ter mais luz e espero que isso ajude os produtos que eu vos vou mostrar neste vídeo a ficarem completamente focados porque eu acho que a falta de luz no meu quarto desfoco um bocadinho é uma vez assim aproveito para testar este cenário para caso precisassem fazer mais vídeos aqui hoje queria-vos mostrar alguns produtos que me recomendo comprar eu não tenho assim tantos, tenho alguns mas a maioria deles são do inicio de quando eu comecei com a maquilhagem porque na altura não sabia bem o que gostava e o que procurava e as vezes comprava coisas porque ouvia falar nelas e isso e não eram bem o que eu procurava então a primeira coisa que eu comprei, que eu tenho certeza que não gosto e foi meu novo, na primeira vez que eu fui ao mato foi a sombra na cor typographic que é um, bem eu pensava que ele era um preto mate mas ele é mais uma espécie de chumbo sem brilho mate e basicamente eu comprei na altura para cobrir o eyeliner mas eu, na verdade eu nunca uso sombra preta, primeiro tudo e depois ele é muito poirante, cai imenso e faz uma grandíssima porcaria e depois não é preto, ou pelo menos não é muito preto portanto, péssimo depois, comprei este pincel da Sephora de base daqueles tipo clássicos e isto custou-me 14€ acho eu e basicamente eu não consigo provar-se com isto eu já tentei reproporcionar isto pondo máscaras mas não, cabe por não lhe dar uso absolutamente nenhum nesse mesmo dia também comprei este lápis castanho à prova de água também da Sephora e eu agora dou-me melhor com ele mas basicamente na altura ele era demasiado cremoso e depois era demasiado waterproof e eu basicamente não mudava com ele e portanto foi uma péssima, péssima ideia outra coisa que comprei ainda no secundário portanto ainda no fim da manhã devido a maquilhagem foi este batom da Avon que é da Color Trend e chama-se Ice Champ Pink e ele basicamente é uma cor de rosa muito clarinho e muito brilhante porque eu não uso ponto final não uso eu não gosto de batons assim eu costumava usar muito este tipo de batons mas eu estava procurando outra cor era uma coisa completamente diferente do que eu estava procurando e eu devia ter percebido porque se chamava Champ Pink e Ice mas na altura não era percebido outra coisa que eu encontrei errado foi no internet que foi este gel de franceiras da Tony Moly e ele é muito bom tem uma esponha pequena só é amarelo eu devia ter comprado a cor mais escura porque este é simplesmente amarelo e portanto eu arrependo-me obviamente de ter comprado não foi muito caro mas eu gosto que eu já estou a tentar e tal fora o que foi muito caro sim foi este verniz da Cirque Colors ele custou um tipo de 14 ou 15 euros e é o da aurora agora de um branco brilhante que parecia-se neve mas ele não é muito opaco e ainda por cima não durava nada nas unhas nunca é manchado por um verniz tão caro finalmente temos lá a pisco este é da Avon é o Super Shock na cor que há aqui ele é lindo nem dizia um só que é muito muito carmoso e o meu é tipo extremamente mole o que faz com que ele basicamente esteja sempre a partir-se e tenha que estar sempre a ser afiado o que não é ideal como vocês podem imaginar eu acho que este é o meu que está mal porque eu sempre ouvi dizer bem nestes lábios mas eu tenho outro estilo e o estilo funciona bem mas aquele não é um dos meus da Oliframe que são tipo aqueles batons em lápis o problema deles é que os meus deixaram de subir e eu não os posso usar basicamente falando disto que estou não sei se vão sair de todas as cada um e quer dizer eu posso ficar antes de ver que nunca mais queria um lápis daquilo por causa daquilo e acho isso horrível portanto não sei como é que são os outros não sei se os melhorarem de tanto porque elas são um pouquinho antigos mas não os aconselho a verdade é essa outra coisa que eu tinha para vos dizer era o batom da Maybelline de college 106 que não é uma cor só com qualquer coisa mas eu não o tenho aqui e agora não sei onde ele está mas basicamente o meu cheiro é mal e não é pigmentado eu não sei se ele disse tanto mas eu tenho a ideia que ele sempre foi assim e foi isto espero que tenham gostado espero ver-vos a próxima vez não se esqueçam de gostar de subscrever de favoritar e até a próxima beijinho